A capoeira é a cultura que anda. A capoeira foi tombada com o patrimônio. É uma linguagem que hoje em dia está em 160 países, que todo mundo hoje em dia fala o português através da nossa capoeira. O povo de fora está fazendo um trabalho mais valorizado do que o nosso. A gente tem que apostar na pessoa certa para nos levantar, né? Então vamos mostrar nosso trabalho social, desenvolver nosso trabalho, nossos jovens, nossos adolescentes, para moldar Salvador. Neto, estamos com você. Venha ver, venha ver, venha ver, Salvador, precisa de você, Neto. Venha ver, venha ver, venha ver. Neto está aí para defender, Salvador.